Deixa o sol girar No palco desse imenso céu Vem ouvir uma voz amiga Partilhar a dor Na chuva fria ser calor Será noite que se acendeu Para que a vida real Não amedronte Sentimento meu De quieto fogaréu Esperando a quem não me deixa Se passou assim O rio alegre da paixão Minha amiga apenas somou Sobrevivente infeliz De mil tormentas Se não vi sete mares Vi o mundo mudar Hoje sei Que nada se levará Nem riqueza ou mal Uma rosa amarela Uma estrela na mão Isabel É Agora o nosso amor É Pra sempre Encher Se passou assim O rio alegre da paixão Minha amiga apenas somou Sobrevivente infeliz De mil tormentas Minha amiga Tchau, tchau.